A cabine de votação. Uma multidão nessa sala, uma escola em São Berardo do Campo e agora sim ele entra na cabine de votação. Deve demorar poucos segundos para o voto, né? Como o voto em São Paulo, ele está votando para o governo de São Paulo e também para a presidência da República. Pronto, ele acabou de votar. Na verdade, ele retorna agora a falar com uma das mesárias. Não sei se deu alguma coisa errada com a votação, porque ele ficou poucos segundos na cabine. A gente continua acompanhando. São imagens ao vivo aqui na Jovem Pan. Lembrando que o presidente da República, Jair Bolsonaro, já votou no Rio de Janeiro. E agora a Lula volta à cabine de votação. Houve algum tipo de problema e ele agora está votando e a Jovem Pan acompanha ao vivo. Com muitos câmeras, cinegrafistas, fotógrafos dentro dessa sala pequena. E agora ele conclui a votação dele. Adriana, estamos acompanhando ao vivo. Sim, e o voto do presidente Jair Bolsonaro a gente acompanha.